Evite os vícios que vulgarizam o texto. Os mais comuns são repetição de palavras ou conceitos. Releia com atenção o texto e observe se não há palavras e conceitos repetidos. Queísmo é o excesso de que na mesma frase. Exemplo, o jovem que é inteligente e que tem que escolher sua carreira muito cedo, precisa de apoio psicológico para que não se arrependa mais tarde. Observe que há quatro Qs na mesma oração. Tente eliminar alguns deles. Intromissão, não dê sua opinião explicitamente usando expressões como Eu acho, eu penso, na minha opinião. Atualidade redundante. Evite o uso excessivo de expressões que indicam atualidade. Atualmente, hoje em dia, no mundo atual e outras. Toda repetição vulgariza o texto. Gerundismo, fuja do gerúndio, pois além de provocar um som desagradável, conhecido como endorreia, o gerundismo virou sinônimo de desleixo e pouca cultura. Veja um exemplo de endorreia. Sabendo deste problema, fomos estudando... ... ... ... ... ... ... Obrigado.